Então, continuando o tema de funções reais, agora nós vamos falar sobre simetrias de funções. A gente falou aí no vídeo passado, simetrias de pontos. Então, só para a gente recordar aí que se eu tenho um ponto x e y, o ponto x menos y vai ser simétrico a ele em relação a x, o ponto menos x, y é o ponto simétrico em relação a y e o ponto menos x menos y é o ponto simétrico à origem. Então, veja o seguinte, se em vez de um ponto eu tenho uma função que obedece a essas simetrias, a minha função não pode ser simétrica em relação ao eixo x. Se a variável independente for x, ela não pode ser simétrica em relação a x. Por que isso? Tente relembrar, reforçar esse conceito na cabeça de vocês. Então, a primeira simetria que a gente vai falar é paridade de uma função. Uma função pode ser par, pode ser ímpar e pode ser sem simetria também. Então, quando a função é simétrica em relação ao eixo y, a gente diz que ela é par. Um exemplo disso é f de x igual a x quadrado. Então, veja que matematicamente a função separe implica que f de x é igual a f de menos x. Então, coloca ali no exemplo x quadrado é igual a menos x ao quadrado, certo? A função também pode ser ímpar, ou seja, simétrica em relação à origem. Então, ela vai ser f de menos x é igual a menos f de x. Um exemplo disso é a função x ao cubo. Não é coincidência que a função x quadrado é par e a função x ao cubo é ímpar. Isso é uma característica dos polinômios. Então, se eu tiver polinômio que todos os monômios são ímpares, ela vai ser uma função ímpar. Se eu tiver um polinômio que todos os monômios forem par, ela será uma função par. E eu posso não ter simetria também. Um exemplo disso seria x ao cubo menos x ao quadrado. Então, veja que quando a gente fala de paridade de uma função, a gente está falando também de um certo intervalo. Quando não está subentendido, quando a gente não esclarece exatamente qual é o intervalo, fica subentendido que ela é simétrica em todo o espaço. Então, vamos ver uns exemplos de funções pares e funções ímpares. Então, a primeira ali no canto superior esquerdo é o x quadrado, enquanto no canto inferior esquerdo também, eu tenho uma outra função que tem x à quarta, x quadrado e 1. Veja que se eu olho para um lado do eixo y e do outro lado do eixo y, eu tenho exatamente os mesmos valores quando eu pego a mesma distância desse eixo. Agora, a função ímpar já é diferente. Veja que a função superior no meio, que é o x ao cubo, eu tenho aí, por exemplo, x é igual a 1, então, y é igual a 1. Quando eu vou para x é igual a menos 1, o y é igual a menos 1. Então, eu tenho aí uma simetria em relação à minha origem. Mesma coisa na função que está no meio e embaixo, que eu tenho um x à quinta, um x ao cubo e um x. Então, todos os monômios são ímpares, então, a minha função é ímpar. Ela é um pouquinho mais complicada de se ver, mas também é fácil de ver que ela é ímpar. E eu posso ter funções aí sem simetria. O x ao cubo mais x quadrado ou o exponencial de 1 elevado a x, elas não têm simetria alguma. A outra simetria que uma função pode ter é a simetria translacional. Quando eu ando no eixo x, eu consigo, e a função se repete nessa translação. Quando isso ocorre, eu tenho uma função que a gente chama de periódica. Então, a definição seria uma função f que leva r em r. É periódica se existe um número real positivo, tal que f de x é igual a f de x mais t para qualquer x pertencente aos reais. Então, a gente chama esse t de período da função. As mais famosas funções periódicas seriam um seno e um cosseno, que eles se repetem a cada 2π ou a cada 360 graus. Veja também que a função ser periódica não impede que ela seja par ou ímpar. No caso, o seno é uma função ímpar e o cosseno é uma função par. Está certo? Isso aí vocês podem olhar melhor. É fácil de ver que o cosseno é igual quando você vai para um lado do eixo y e para quando você vai para o outro lado do eixo y, enquanto a seno você tem aí uma simetria em relação à origem. Então, esse tipo de simetria, quer dizer, as simetrias das funções vão ser interessantes quando a gente for esboçar os gráficos. Lá em derivada, a gente vai ter uma parte de aplicações de derivadas que vai ser o esboço do gráfico. Então, nós vamos fazer o teste da primeira derivada, da segunda derivada e fazer o esboço de um gráfico. E se você entende que o gráfico é par ou é ímpar, isso pode facilitar para você. Você vai fazer metade das contas. Então, agora eu vou começar a falar, dar alguns exemplos de funções, só aí algumas pequenas coisinhas. Então, a função constante, veja que eu tenho f de x igual a uma constante qualquer, ela é uma linha horizontal, sempre com o mesmo valor. y tem sempre o mesmo valor. No caso aí do gráfico que eu coloquei de exemplo, seria f de x igual a 1. A função identidade é quando eu tenho f de x igual a x. A identidade por quê? Porque o y é igual ao x, então eles assumem o mesmo valor. Então, sempre que vocês ouvirem falar de uma função constante, vocês já sabem que é uma linha horizontal. Quando vocês ouvirem falar de uma função identidade, vocês já sabem que é y igual a x, f de x igual a x. A função módulo a gente já viu um pouco, a gente tem aí um f de x é igual ao módulo de x. Isso significa que ela vai ser igual a x se o x for maior ou igual a zero. Ela vai ser igual a menos x se o x for menor do que zero. Então, forma aí essa cunha no gráfico. São duas linhas. Veja que se eu não tivesse o módulo, fosse só f de x, o que ia acontecer? Eu tinha uma linha reta. Seria igual a função identidade. A partir do momento que eu coloco o módulo, essa parte que está no negativo, no y negativo, sobra para o positivo. Eu tenho essa cunha. Aqui no outro lado direito, eu tenho duas funções, fg de x, que é igual a x² menos 2, e h de x, que é igual ao módulo de x² menos 2. Então, veja que o g de x é essa rosa, ela sai lá de cima, desce, passa pelo meu eixo x, chega no mínimo, volta e vai de novo, passa pelo eixo x e sobe. Agora, a minha função h, que é a verde, ela chega até o zero, até a raiz da minha função, e inverte. Ela começa a crescer, chega no máximo, depois vai reduzindo de novo, chega de novo na raiz, e aí volta a ser igual à minha função g de x. Então, o módulo, quando a gente olha ele graficamente, ele tem essa propriedade, ele transforma tudo que está para baixo do meu eixo x para cima, ele joga para cima do eixo x. Está ok? A outra função que a gente vai ver, aí é o polinômio de primeiro grau, que é f de x igual a x mais b, a x mais b. que é a equação da reta, que está aí expressa. Tentem pensar se, com esse gráfico que eu coloquei, vocês conseguiriam escrever os valores de a e os valores de b. Então, pense o seguinte, se você colocar que o x é igual a zero, eu vou ficar f de zero igual a b. Isso significa o quê? Quando x é igual a zero, y vai ser igual a b. Então, é essa altura que eu tenho na minha função, no eixo y, que é essa variável b. Então, no caso, aí seria 2. E, se eu tenho o contrário, eu coloco f de x igual a zero, ou seja, y é igual a zero, qual que é o valor de x? Vai ficar ax mais b igual a zero, o b passa para o outro lado, vai ficar ax igual a menos b. Então, x é igual a menos b sobre a. Então, quando y é igual a zero, eu tenho o x igual a menos b sobre a. O b, a gente já viu que vale 2, e aqui, menos b sobre a vale menos 2, então, a vai valer 1. Então, essa reta rosa que está traçada aí, na verdade, ela é x mais 2. Perfeito? E tem mais uma outra questãozinha, que é o quê? A inclinação da reta, esse ângulo θ aí, que ela faz com o eixo x. Então, a gente também consegue obter, através da equação da reta, esse ângulo fazendo esse a, que é o coeficiente angular igual a tangente de θ. Então, a gente consegue calcular o ângulo através dessa letra A, que a gente chama de coeficiente angular. A B, a gente chama de coeficiente linear. Então, mantenha bem isso em mente, entendam bem isso, porque a gente vai usar, vai facilitar na hora que a gente for falar de derivadas. Isso tem toda relação com derivadas. Mais do que isso, lembrem um pouco daquela função que vocês usavam no colegial, y menos y₀ igual a mx menos x₀. Qual que é a relação dela com essa equação da reta que eu te passei? As duas são a equação da reta. Mas qual que é a relação das duas? O que você consegue ver aí? Está certo, gente? Então, esse vídeo é um vídeo bem curto, só para falar um pouco sobre isso, um pouco sobre a simetria, um pouco dessas funções mais simples. No próximo vídeo, eu falo um pouco mais de propriedade de funções, funções monótonas, crescentes, função exponencial, trigonométricas e logarítmicas, e algumas operações com funções. Está certo? Então, até o próximo.